É uma experiência que eu nunca tinha experimentado. Eu vim fazer o Face Gym, que é um tratamento facial que tem aqui na Selfridges. É muito legal. Eu acabei de fazer, estou me sentindo assim, renovada. Então, Inga, pode nos contar um pouco sobre como o Face Gym começou? Eu estava fazendo filhos, botox, trates, tudo. E, em algum momento, eu literalmente me parecia como o pior dia de Michael Jackson. Eu tive que ficar em casa por quase seis meses. Eu estava desculpando. Eu não me parei nem mais como um humano. E eu estava pensando, eu preciso fazer algo que foi muito efetivo. Tem 40 músculos em sua face que precisam ser trabalhado. Então, eu pensei, por que não vamos fazer exatamente o que vamos fazer no Face, o que vamos fazer no body. Então, nós temos uma 5-step program. Então, nós começamos com a warm-up. Eu acho que era bom. Nós acreditamos os músculos, nós preparamos para a parte de cardio, que vem o próximo. Então, cardio é o que você deve ter feito, que é uma percussão muito pesada, que é incrível para detoxar. Isso traz oxigênio fresco para a pele. Gente, é uma loucura. E não dói. Não dói, não dói nada. É toda uma variação incrível de movimento. Olha, agora eu senti. Ai, que engraçado. Nossa, que loucura. Meu Deus. Nossa, a massa do rosto está bem mais feliz. Parece que abre o olho mais, assim. E deixa tudo mais definido, os contornos, aqui e aqui. Então, nós poderíamos, potenciais, daríamos a oportunidade de adicionar uma máscara, fazer um oxigênio, antes de você acolá-lo. E assim, é isso. Acabou. Ah, acabou. Gente, me sinto como se tivesse saído de férias. E essa última máquina é muito louca. Parece um jato de ar bem forte e dá uma leve pinicadinha e deposita o produto. Então, você não sente, você só sente o ar. Mas depois ela vem pra massagear e você sente que tem um monte de produto no rosto. E daí ela falou, pra ficar o máximo de tempo possível. Se der, até hoje à noite, até amanhã. Pra ele atuar bem. É cheio de muitas etapas diferentes, assim. Você sente que trabalha. Ó. Nossa, tô amando. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Vogue no YouTube. Ou baixar o aplicativo da Vogue pra acompanhar o Botê por aí todo mês.